Pronto, então, assim, vamos ver agora, né, rever, na verdade, porque esse conteúdo dele foi estudado, porcentagem, tá certo, foi passada para vocês, na verdade, eu vou fazer uma correção do que foi passada para vocês, as atividades que se encontram entre as páginas de 68 e 80, referente ao conteúdo de porcentagem, aí, do livro, do volume, quase. Então, peço que todos, aí, acompanhem, a partir da página de 68, pedindo, aí, também, lápis e borracha, para poder fazer essa correção, ok? Então, vamos lá. Porcentagem, aí, vamos ter aqui, fração e número decenal. Então, sabe o que porcentagem? Ela é a centésima parte de uma grandeza. Ela é uma, ela é um cálculo baseado de 100 unidades. Então, sabe o que porcentagem pode ser representada, tanto por uma aplicação, como por um número decenal, que é aquele número que eu tenho feito lá. Então, vamos começar aqui na página de 68, integrando consciências. Então, temos assim. Na fabricação de chocolate, os níveis de cacau passam por enormes prensas e o atrito entre os seus pedacinhos causa um aumento de temperatura. Com esse esquecimento, ocorre, com esse aquecimento, desculpa, com esse aquecimento, ocorre um processo químico. A gordura contida nos níveis de cacau derrete e escorre e o que sobra é o cacau-pouro. Geralmente, a composição dos níveis é formada por cacau-pouro e madeira de cacau, que é uma gordura saturada. Essa gordura é muito importante para a fabricação de chocolate, pois além de possuir um sabor agradável, ela garante a maciez do chocolate. De acordo com o que você já estudou ciências, realiza as atividades propostas da PEG, para entender melhor o processo que os níveis de cacau sofrem na fabricação de chocolate e descobrir as condidades do cacau puro e da manteiga de cacau encontradas após o término desse processo. Então, vejam só. Temos aqui níveis de cacau, processo químico. Temos aqui 50% de cacau puro e 50% de manteiga de cacau, que é a gordura. A gente vê que, assim, o chocolate tão gostoso que nós consumimos, consumimos, vejam o processo no qual ele passa. Na verdade, estou continuando. Vamos ser assim agora. Analise com seus colegas e seus professores. Na fabricação de chocolate, qual processo transforma os níveis de cacau em cacau puro e manteiga de cacau? É a gordura. Tá certo? A imersão que chegou agora, tá bom, meu amor? Pegue seu livro aí, na página 68. Estamos fazendo a correção, tá certo? Referente ao conteúdo de concentração. Então, aí eu coloquei aqui, ó, a primeira questão. O processo químico, pois, a questão que ocorre o processo químico, pois ocorre o aquecimento na temperatura dos pedaços de níveis de cacau. Esse aquecimento passa a ser a manteiga, derreta e se separe, gerando a manteiga de cacau e o cacau puro. Isso aqui está no texto. É certo? Então, para vocês lerem o texto aí e terem respondido essa primeira questão. Segunda questão, temos assim. Os centímetros possuem células que tapicam estímulos químicos e informações do ambiente. Esses estímulos são transmitidos até o sistema nervoso central, que processa essas informações e as transforma em sensações. É assim que enxergamos, sentimos o gosto e o cheiro das comidas, entre muitas outras sensações. Os sentidos nos permitem também acompanhar as diferentes fases da fabricação do chocolate. foram coletadas três amostras de diferentes fases do processo, conforme as figuras abaixam. Então, essas gorduras foram apresentadas para o técnico que atua na fabricação de chocolates. Então, ao receber cada amostra, ele disse uma frase, mas elas aparecem completas. Então, complete-as corretamente, utilizando as inspeções receptores ou factórios, receptores ou factórios e repita. Então, aqui, nós vamos ver o seguinte. Com... Só aqui quem pegou. Certo? Olha, as questões que eu vou contar para vocês fazerem no livro, lembrem-se que vocês deveram colocar no caderno, agora de forma bem organizada, colocando a data de hoje, colocando aí o número da página e o número da questão. Certo? Bom dia, Sofia. Bom dia, Sofia. Pegue aí seu livro, volume 4, na página 68, que estamos fazendo a correção da atividade referente a... Com sintaxe, certo? Então, vamos ver assim. Com os receptores ou factórios, posso sentir que o cheiro... Claro, seria o factório de neofato, não é isso? Posso sentir que o cheiro de cacau puro é predominante nessa mistura. Certo? Agora aqui, com a retina, posso ver a retina que eu perico ao sentido do verde, né? Posso ver que existe mais manteiga amarela do que cacau puro, marrom, nessa mistura. Certo? Posso passar? Pode. E aí, o que for chegando agora, tá bom? Depois eu peguei essas páginas, no qual já perdeu, tá bom? Não posso esperar tanto agora. Já aqui... Estamos no horário. Agora, com os receptores, claro, que eu sou do... O... 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 Posso sentir o gosto... O chatório vai querer degustar, né? É... Posso sentir o gosto do cacau puro e da manteiga de cacau. E com a ajuda de outros sentidos, posso afirmar que eles estão na mesma quantidade dessa mistura. Certo? 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 Agora aqui... Pronto. Aí vamos lá para a terceira questão. Agora está na página 69, tá certo? Tem assim, ó. Sabendo que a proporção correta estava na mostra, onde foram utilizados os receptores presentes na superfície da língua, complete os espaços ubicados para tornar verdadeira a proporção a seguir. Davi, pegue aí seu livro, volume 4, na página 69, nós estamos aí no finalzinho. Depois você vai ter que assistir aí o início do vídeo, que ficará gravado, para poder acompanhar o início. Certo? Estamos fazendo a correção dessas habilidades que já foram passadas referente a porcentagem. Pegue aí seu livro, na página 69, questão 3, pegue também do lado, se sua borracha, para acompanhar a correção. Então vamos ter assim. A composição dos bíbees de cacau geralmente é, mesmo que nesse caso foi o quê? Foi metade, ó. A espécie de metade de manteiga de cacau e metade, tá bom? De cacau puro. Isso aí vocês poderão observar na imagem, na imagem acima. Tá bom? Então aqui foi bem rapidozinho. Já estou a fazer, eu vou passar, tá bom? Aí agora vamos ter assim. De acordo com as conclusões, no integrando com ciências, quais as atividades a seguir? A letra A. Assinale a expressão que completa corretamente a afirmação. É possível concluir que a composição dos bíbees de cacau geralmente é o quê? É metade de manteiga de cacau, na verdade, e metade de cacau puro. Isso aí é de acordo com vocês. E a que página é essa página? Essa página é a página 70, né? Confirme aí, essa é a página 70. Então vejam só. É gente! Isso, né? Então aí vocês iriam marcar a última, a certa opção, justamente fala que é metade. Tá bom? Então aqui, ó. Reescreva no espaço ao lado, passando a sinalada da cima, utilizando o número da imagem. Então, como é que eu chego a 0,5 ou 5,10? Simplesmente bastava vocês efetuarem o quê? Uma divisão. Então, se vocês dividirem 1 dividido por 2, dá 0,5. Tá certo? 1,5. Então, como se vocês tivessem, por exemplo, ah, eu tenho 1 real, vou dividir por 2 pessoas. Então dá 50 centavos. Porque se eu tenho 0,5, é a mesma coisa que 0,50, 0,5, é a mesma coisa. Então aqui na letra B, você teria um cento de bem completar como ficaria 1,5 na sua forma decimal, ou seja, utilizando o número que tem a bíblia. Então, dá 0,5, 0,5. Na letra C. Agora escreve as frações equivalentes, as frações finaladas, onde o denominador sejam iguais a C. Então, já sei que os denominadores vão ser 100. Quem eram as frações? 1,5 e 1,5. Então, para os denominadores ficarem 100, eu tenho que descobrir o número que multiplicou 2 para que ele ficasse igual a 100. Então, multiplicou 2 por 50, porque 2 vezes 50 é 100. Na verdade, então, se multiplicou o denominador por 50, o numerador também será multiplicado por 50. Então, 1 vezes 50 é 50, e o 2 vezes 50 é que deu 100. A fração pediu para que o denominador fosse 100. Tá bom? Então, como a outra fração também é 1,5, então a outra fração também ficará 50 centenas. Certo? Então, a seguir, escreva como se lê as frações. Então, nós iremos ler o quê? 50 sobre 100, ou 50 por cento. Porque toda vez que temos uma fração cujo denominador é 100, podemos representar essa fração por uma porcentagem. Escrever o numerador acompanhado do símbolo de porcento. Tá certo? Como já foi explicado isso para vocês. Então, a porcentagem cujo símbolo é esse, esse símbolo, é uma fração por seu denominador igual a 100. Como eu tinha falado no início, e a porcentagem se baseia no cálculo de 100 unidades. Certo? Então, aqui tem lembre-se. Uma fração é a representação de uma ou mais partes do inteiro, que foi dividida em partes iguais. Você sabe que uma fração é quando o pé com o inteiro e vou dividir esse inteiro em partes iguais. E cada uma dessas partes eu posso representar por uma fração, que são dois números separados por um traço horizontal, onde o número que está acima do traço horizontal é o numerador e abaixo do traço horizontal é o denominador. O denominador indica quantas partes foi dividido em um inteiro. E o numerador é a quantidade de partes que foram tomadas dessas divisões. Então, aqui nós temos também que o traço equivalente são aquelas que representam a mesma parte do inteiro, aquelas que representam a mesma quantidade. Se eu tenho, por exemplo, um quinto, se eu multiplico os dois termos dessa fração, um quinto, não, um meio, se eu multiplico os dois termos dessa fração por cinco, eu vou ter uma fração equivalente a um meio. Então, eu multipliquei o numerador por cinco. Dois, cinco. Se eu multipliquei o numerador, multiplica também o denominador por cinco. Então, dois vezes cinco, dez, eu tenho cinco décimos. Cinco décimos é equivalente a um meio. Então, são frações que representam a mesma quantidade. Se eu pego, por exemplo, uma barra de chocolate e divido em duas partes com uma parte dela, será a mesma coisa se eu pegar essa mesma barra de chocolate e dividir em dez partes com uma parte dela. Eu vou estar comendo a mesma quantidade de duas frações equivalentes. Então, para encontrar uma fração equivalente em uma parte da entrada, devemos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador da fração por um mesmo número natural. Como eu falo para vocês, lembrando que o número natural são aqueles números que me apresentam em uma contagem e diferente de zero. Então, quando eu encontrei aqui cinquenta centésimos, é uma fração equivalente a um meio. Eu multipliquei um meio por cinquenta, cada um diminui por cinquenta e obtive aqui cinquenta centésimos. Tá bom? Posso passar? Pode. Pode, Matia. Pode. Pode. Tá bom? Complete a afirmação obtida no empenhado. Substituindo as frações com valores em porcentagem, utilizando o 5%. Então, como eu disse, eu tenho aqui 50 centésimos, eu vou ter 50%. Então, depois, pego o numerador acompanhado no 5%. A composição dos tígitos de cacau geralmente é de 5%. De manteiga de cacau, 50% de cacau puro. Tá certo? Agora, vamos ter assim. Após o processo químico, que separa o cacau puro da manteiga, alguns integrantes são incorporados ao cacau puro e aparelhos conhecidos como agitadores. Mantém a massa em movimento para retirar a acidez e a nitidade. Em seguida, o chocolate passa com diversas trocas de temperatura até chegar à consistência ideal para ser moldado. Já as formas os chocolates são posteados normalmente até ficarem sólidos e serem encaminhados à última fase do processo que é a embalagem. Bom, então, aqui bem rápido, vamos agora para a página 71, onde tem aí, vamos verificar a sua compreensão. Segunda questão. Segundo a resolução RDC 254, de 22 de setembro de 2005, da Anvisa, Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Comitária, a porcentagem mínima de cacau que um produto deve conter no Brasil para ser chamado de chocolate é de 25%. Baseado nas informações, qual é a fração cujo denominador seja igual a 100, que representa essa porcentagem. Então, vocês sabem que quando eu tenho, por exemplo, uma porcentagem como a 25% para escrever na forma de uma fração, escreve o número, no caso de 25, coloca o prazo horizontal, coloca o denominador, na verdade, vamos dizer que se eu tenho 25%, tá bom? Então, seria 25 centésimos, escreve o número de denominador 100, que o símbolo de porcentagem representa um denominador 100, tá bom? Em seguida, escreva a quantidade de fração, então, a fração que representa 25% é 25 centésimos, que eu coloquei aí. E a leitura fica 25 sobre 100, ou 25%, tá bom? Então, bem simples aí. Dá para vocês colocarem no livro mesmo. Terceira questão. Na culinária, os milhos e cacau são muito pressados. Podendo substituir o cacau em diversos receitos, como em bolos e sovetos. Certa vez, em um programa de televisão, uma chefe de cozinha ensinou seus telas-preendores a preparar um pedinho de chia, composto por aveia, açúcar e chia. Acrescentou também níveis de cacau, amêndoas e morango. Após o programa, a apresentadora disponibilizou ao público uma pesquisa para saber se eles aprovaram a receita ensinada. Sabendo que 25 pessoas responderam a pesquisa e que, dentre elas, 22 e duas aprovaram a receita, qual foi a porcentagem de reprovação dessa receita, apresente sua resposta de três formas diferentes, utilizando o valor em porcentagem, certo? Por meio de uma fração, os denominadores é igual a 100 e por um número decimal. Então, preste atenção aí. Nesse caso aí, certo? Diz que, sabendo que 20 pessoas responderam a pesquisa e que, dentre elas, 22 aprovaram. Então, se 22 aprovaram, então três reprovaram, tá certo? Três reprovaram, não é verdade? Então, aí vocês teriam que saber que três que reprovaram representa quantos por cento? Tá bom? Então, aí vocês teriam que fazer o quê? Vocês simplesmente, tá bom? Então, iriam considerar 25 pessoas é o total, seria 100%. Então, nesse caso, vocês iriam fazer 22 vezes 100, tá certo? Dividido por 25. Se você fizesse isso, daria aí 88%. Então, 88% se refere aos que aprovaram. Como o total é 100%, por isso que eu multiplico logo 22 por 100, que nós estamos testando aqui, no total, que é de 25 pessoas, representa 100%. Então, ó, 22 vezes 100, o resultado é de 25, tá? No caso, os 80%, certo? Então, nesse caso, os 85 não, os 88%. Aí, nesse caso, para saber os que reprovaram, vocês estariam 100% menos 88%, que seria igual a 12%, tá bom? Então, como para representar aí três formas diferentes, então, aí, representei porcentagem, representei aqui em número fracionário, no caso, tem o número centésimo, ou o número de 100, e nesse caso aqui, transformando essa fração para o número decimal, seria 0,12, tá bom? Porque como eu tenho dois zeros no denominador, eu terei duas fases decimais no número decimal. Lembrando que os fases decimais são aqueles alvarejos que vêm após a... Certo? Alguma dúvida? Conseguir? Não, tia, pode conseguir. Pronto. Quarta questão. Observe ao lado algumas porcentagens, que representam a quantidade de cacau utilizada na produção de alguns chocolates. Escreva-se o seu alvarejo de duas maneiras, na forma de número decimal, e na forma de fração, cujo denominador seja igual a 100. Por último, escreva como se lê cada uma dessas frações. Textoando, eu posso passar. Tem alguém que ainda esteja fazendo essa página? Pode passar aqui, não. Eu não. Vou passar, tá? Aí, veja como ficou aí essa quarta questão. Então, nós temos 65%. É o primeiro valor que aparece aí. 65% da cacau. Então, 65%, escrevendo na forma de fração, seria 75 por centésimos. Fazendo para vocês verem aqui, deixa eu passar. Está no meio que está melhor. Aí, 65%, está bom na forma de fração, seria 65 sobre 100. E, no caso aí, teria dois casos decimais, que nós chamamos para o número decimal, fica 0,75. Então, a leitura aí teria 65 sobre 100, ou 65 por cento. Na segunda imagem, 70 por cento, então fica 70 sobre 100, seria igual a 0,70. E a leitura ficaria, no caso, 70 sobre 100, ou 70 por cento. Na terceira imagem, 75 por cento, então, aí ficaria, no caso, 75 sobre 100, ou 0,75. Então, aí, está certo? A leitura seria 75 sobre 100, ou 75 por cento. Na terceira imagem, 80 por cento, na forma de fração, 80 por cento, na forma decimal, 0,80. E a leitura, 80 sobre 100, ou 80 por cento. Na quinta imagem, vai ficar 85 por cento, que é igual a 85 por cento, ou 0,85, e a leitura, 80 sobre 100, 85 por cento. E a última, que é a fechada de imagem, 90 por cento, em forma de fração, 90 sobre 100, na forma decimal, 0,90, e a leitura, 90 sobre 100, ou 90 por cento. Certo? Alguma dúvida, sexto ano? Então, breve, eu vou dar só um tempinho. Ok, está certo, Davi. Então, você vai acompanhando, está certo? Depois você vê aí o que você perdeu, meu amor. Tá bom? Então, vejam só. Peço a leitura um pouquinho mais, vou dar um tempo para vocês fazerem. Enquanto isso, eu faço a chamada. Vamos lá, a Ana Beatriz está presente. Não, né? Tá, e o Ojo está presente. E o Caio está não. Davi Amorim está. David, Gabriel está presente. Não. David e Gabriel, nunca mais vi. Nunca mais vi ele. Verdade. Douglas também não. Eric também. Pilab e Eric não estão por aqui. Vou repetir mais tarde. Esté, José, ele também não está por aqui. Esté, Vitória, está. Evelyn. Também não está por aqui. Gustavo, está presente. Emerson. Também não está presente. Igor também está presente. Ok, Gustavo. Jessica não está presente. Joaquim. Joaquim está presente. Joaquim. Ok. Cailane não está presente. Cali também não está. Luísa está presente. Maria Gabriela também não está. Sofia está presente. Vou passar daqui a pouco, eu volto para fazer o texto do ano B. Certo? Vamos lá. Continuando, tá? Vamos ver o que vocês fazerem. Eu expliquei. E ainda tenho o que escolher aqui para vocês. Cálculo. Página 31. Cálculo de porcentagem com o uso de calculadora. Bom, então assim, tem algumas atividades realmente de porcentagem que faz necessário o uso da calculadora. porém, não é permitido usar a calculadora em sala de aula. Mas, algumas habilidades que são passadas, então, é permitido usar a calculadora, que poderia ter utilizado, mas apenas para algumas atividades que se tem necessidade de se utilizar uma calculadora. Certo? Então, nós vamos ter assim, frequentemente são publicadas notícias de estudo sobre os benefícios do chocolate. Mas, é preciso tomar cuidado com a gordura, mas, é preciso tomar cuidado com a gordura saturada presente nesses alimentos. Realize as atividades propostas a seguir para entender um pouco mais sobre a composição do chocolate. Então, vamos ter aí a primeira questão a utilização. Os bombons menos calóricos produzidos em uma determinada fábrica de chocolate são elaborados a partir da mistura de apenas dois ingredientes. Certo? E, no caso, a primeira... Pronto, vamos... Aí, vai dizer assim, ó... Mílios de cacau e açúcar dá a proporção de 70% para 30% respectivamente. Porém, a nutricionista dessa fábrica sabe que a composição dos milhos é 50% de gordura e 50% de cacau pura. Aí, vamos lá. É assim. Ajude o nutricionista a descobrir qual é a real composição desses bombons completando os espaços do quadro a seguir. Então, a composição do chocolate é elaborada com a mistura de dois ingredientes. Então, de acordo com a questão, eu disse que são 50% de milho de cacau, mas 50% de açúcar como colocou aqui, ó. Certo? Porque ele disse que níveis de cacau e açúcar dá a proporção de 70%, no caso, então, para os níveis, a primeira palavra que falou foi níveis, o primeiro valor foi 70%, então, 70% são de níveis. E 30% da seleção de açúcar. Depois que falou foi açúcar. Aí, aqui. Porém, os níveis de cacau são resultados de uma composição da metade de cacau puro e metade de manteiga de cacau. Então, esses níveis de cacau estão incluídos do cacau puro com gordura. Então, se a metade, então, é a metade de 70%, a metade de 70% é 35%. Então, serão 20% de cacau puro mais 35% de gordura, que são menos 2, não é igual a 70%. Isso porque a questão diz que é metade, certo? Com relação ao cacau e os 70% de açúcar, eles permanecem. Certo? Posso passar? Pode. letra B. Analisando os resultados do item anterior, é correto afirmar que o chocolate que possui 70% de índice de cacau na sua composição inicial tem 70% de cacau na sua composição final, anote suas conclusões na espaço abaixo. O chocolate produzido com 70% de índice de cacau tem sua composição final, 35% de gordura e 35% de cacau puro e 30% de açúcar, o que vai ser pedido na questão anterior, só que ele diz que os 70% de cacau são divididos pela metade, ou seja, será a metade de 70%, será de 25% e 35%. Então, aqui tem lenis. Para facular a fração de uma quantidade, basta dividir essa quantidade em grupos. O número de grupos é indicado pelo denominador da fração. E somar as quantidades desses grupos, que é o número de grupos, é indicado pelo numerador da fração, ou seja, se eu tenho a fita que a gente já estudou lá quando a gente estava estudando frações, então se eu tenho 2 menos de 30, então esse 30 que é a quantidade será dividido pelo denominador 5, que é igual a 6, esse 6 será multiplicado pelo numerador 2, ou seja, 6 vezes 2, que é igual a 12. Logo, 2 quilos de 30 é igual a 2. Tá bom? Então a questão que seria para vocês utilizarem a calculadora seria a questão C, que tem aqui a calculadora de lado. Diga assim, o nutricionista dessa fábrica de chocolate precisa preencher a tabela com informações nutricionais desses bombons para colocar em suas embalagens. sabendo que cada bombom tem 30 gramas e analisando o passo a passo apresentado no quadro baixo, usando a calculadora ajuda o nutricionista com as cálculas e completa a tabela nutricional para informar ao consumidor quantos gramas de cacau puro, de manteiga e de açúcar contém cada bombom. Então temos aí informações, informação nutricional e temos aqui como vocês iriam utilizar a calculadora. Então, a calcula. para calcular 35% de 15 porque aqui temos aqui 15 gramas eu quero saber já que o cacau puro é 35% e também a manteiga de cacau também é 35% então como é que vocês fariam na calculadora? Então, para calcular 35% de 15 gramas acompanhem o passo a passo abaixo. Então, primeiro vocês iriam digitar ela na calculadora o número 15. Aí iriam pressionar a tecla do cidadão de notificação já sabem e digitar o 300. sendo que quando vocês digitarem o 3D5 vocês iriam pressionar a tecla do sinal de notificação que vem na calculadora e depois iriam pressionar a tecla como sinal de igual. Então, se vocês tivessem todo esse processo iriam encontrar aí o cacau puro que vale a 5,5 gramas e a manteiga de cacau também será a mesma quantidade. Certo? E com relação ao açúcar que no caso o açúcar é o quê? 30% nós vimos na questão anterior então vocês fariam esse mesmo processo sendo que ao invés do T5 na calculadora vocês iriam colocar 30. Então, vocês iriam colocar lá primeiro iriam mexer o 15 iriam pressionar a tecla de notificação depois iriam pressionar o 30 depois iriam pressionar o cíntaro de porcentagem e por fim o sinal de igualdade para poder encontrar o resultado correto que é 4,5 gramas. Ok? Funcionaria se a gente digitasse 70 ao invés de 35 e depois o resultado dividido por 2? Funcionaria Funcionaria também tem a metade Entendeu? Entendi Pronto Tem alguém fazendo? E aí? Tem alguém fazendo? Eu já terminei já Pode passar Ok, vou passar, tá? Vamos ver assim agora Vamos verificar sua compreensão Aí tem assim O nutricionista resolveu fazer uma pesquisa com os 400 funcionários dessa empresa para saber quais eram as referências sobre alguns tipos de chocolate Essa questão ela na verdade todos os gestores da segunda, terceira a quarta questão eles poderiam fazer com a calculadora mas lembrando que os cálculos seriam de ser anotados no caderno mesmo que tenha a calculadora e o caderno aí do lado Certo? Então, do total dos funcionários 120 deles preferem chocolate branco 180 preferem chocolate e por último 100 dos funcionários preferem chocolate com o outro Com base nesse levantamento qual porcentagem do total dos funcionários corresponde a cada uma dessas preferências Então, assim 30% preferem chocolate branco com 45% preferem chocolate diet e 25% preferem chocolate orgânico Então, quanto a gente chegou a esse resultado Então, eu coloquei o cálculo aqui Então, para eu saber quantos preferem chocolate branco então, simplesmente o total dos funcionários poderão observar que são 400 Então, para saber aí a porcentagem vocês fariam no caso a quantidade de pessoas que preferem chocolate branco que são 120 dividido por 400 então, daria aí o número decimal Na calculadora que vocês conseguiriam fazer daria 0,30 Tá bom? Se você tiver esse dado aí com a calculadora que pode dar 0,3 aí vocês iriam apresentar o zero só para ficar com duas casas decinais Tá certo? Porque aí, quando multiplica por 100 a vírgula se tirou para a direita duas unidades ficando igual a 30% mas aí fica bem fácil Se eu tenho 0,30 você sabe que é 30% Tá bom? Então, com relação aos que preferem chocolate são 180 180 de quanto? 400 Então, 180 de direito por 400 é igual a 0,45 e quando multiplica por 100 equivale a 45% Certo? E, com relação aos que preferem chocolate orgânico são 100 Então, 100 dividido por o total que são 400 será igual a 0,25 Tá certo? Então, aí multiplica por 100 para transformar para uma porcentagem é igual a 25% Se vocês somarem aí 30% mais 45% mais 25% vai dar justamente a porcentagem total de 100% Certo? E o que vocês fazem aí? Eu só vou lendo a terceira questão Certo? Então, ó Hoje em dia a produção de cacau no Brasil é de 180 mil toneladas por ano e somente no estado da Bahia é produzido cerca de 900 dessa quantidade Então, de acordo com essas informações quantas toneladas de cacau são produzidas no estado da Bahia por ano Então, o que foi que aconteceu aí? Peguei o 180 e multipliquei por 0,95 Mas por que 0,95? Porque 95% que foi colocado na questão 95% em número decimal a CERB é igual a 0,95 Isso aí já foi explicado para vocês CERB 95% é igual a 0,95 Então, se vocês multiplicarem 180 que poderiam fazer uma calculadora né? 180 vezes 0,95 será igual a 171 mil toneladas de cacau Essa é a terceira questão aí, o caos Na quarta questão Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolate Amedoim e Balas Avicab No Brasil 75% das pessoas consome o chocolate sendo o chocolate ao leite o preferido em segundo lugar o branco e por fim o meio amargo considerando que o Brasil tem 211 milhões de pessoas quantas pessoas consomem chocolate? Então, nesse caso os que consomem chocolate são 75% Então, quanto é 75% de 211 milhões? Então, foi o que eu fiz Escrevi 211 milhões tá certo? Utilizando todos os algarismos porque a questão botou abreviado Então, eu quero saber quanto é 75% de 211 milhões transformei 75% para um número decimal que é igual a 0,75 Então, se vocês multiplicarem aí na calculadora de vocês 211 milhões tá certo? ou 0,75 será igual a 158 milhões 200 mil e 200 mil pessoas Tá bom? Alguma dúvida? E aí, pessoal? Não Eu posso passar? Sim, pode Davi disse que não Ok, Davi Tem filho enquanto passa então a chamada sexto ano B A senhora tem poucos falhas aí Falta 1 2 3 4 3 7 8 9 10 Faltam 11 Mas tem uns que é pessoal não vai ter nada para escrever Faltam 11 e slides Nós temos 3 ou 4 A página 74 é pessoal É As que tem uns 3 ou 4 slides não tem nada para fazer E as outras Não tem mais nada grande Mais nada para fazer Então, aliás Só um slide do bem Então, a gente pode aqui Ah, posso? Então, aí eu vou fazer Vou passar logo Essa aula termina de 96, né? É 96, gente? Não, é 940 É 940 Está terminando a primeira aula agora, então Estamos entrando para a segunda aula Vamos lá Educação financeira Orçamento familiar Então, isso daí Eu tenho muitas questões que são pessoais Até pelo Enunciado, né? Da Texto A gente vê Orçamento familiar Então, tem assim Uma fábrica de chocolates Inaugurou uma loja Inaugurou Uma loja de fábrica Destinada a vender Apenas Para seus funcionários Todos os produtos fabricados A preço de custo Um desses funcionários Possui 3 filhos Adolescentes Que Adoraram a ideia E Pensaram Em comprar um produto De cada tipo Para experimentar Porém O pai Ficou Os filhos Que é preciso Fazer um planejamento Analisar o orçamento Familiar Para verificar Quanto Podem gastar Na loja Da fábrica de chocolates E acontece Às vezes De gastar Mais do que ganha Então, assim Para tudo Existe Um planejamento Tem que ver Realmente Aquilo que se vai comprar Se está dentro Do orçamento familiar Porque as coisas São de grande importância Então, aquelas não podem ser deixadas Para trás Professora É obrigatório fazer essa atividade É assim Aí tem assim E você Já parou para pensar Quanto a sua família Ela gasta por mês? Eu entro Muitos alunos de vocês Alguns de vocês Já Entendeu? Ou até os parques Vocês já passaram isso Para vocês Tá bom? Vocês já observaram Já fizeram aí Ou Eles já passaram Para vocês Essas informações Quais são os gastos Que impactam O orçamento Da sua comida Isso é que realmente Causa grande impacto Eu acho que hoje em dia É uma das Infelizmente Não Infelizmente Porque tem dinheiro Para comprar alimento Então, a gente tem que dar Graças a Deus Porque muitos Esses que não têm As condições Eu vejo Que o que nós Mais gastamos hoje Na nossa família É com relação A alimentação Verdade? Porque a alimentação É de extrema importância Que não pode contar É que praticamente Todos os dias Estão se comprando alimentos É isso? Então, aí Eu acho que é o É o que vai mais embora Nesse mês Do nosso salário É com relação A alimentação Então, aí O orçamento familiar É uma espécie De organizamento financeiro Para organizar As finanças da família Então, para realizar Esse orçamento É preciso verificar Todos os alimentos E todas as despesas E necessidades da família Então, agora Para a página 74 Então, nós vamos ter assim Para fazer o orçamento Da sua família Acompanhe as atividades A seguir Olha, isso aí Vai ser mais pessoal Tá bom? Entenda assim Ah, prepare uma tabela Como a do modelo Abaixo É... Pode ser No papel Ou Em uma planilha eletrônica Por exemplo Na Excel Vocês sabem utilizar E o Excel Você vai ver Algum dos pais Vocês podem até utilizar Para fazer esse orçamento Familiar Aí tem assim Fazer essa questão Então, vocês não falam Tá bom? É... Ele para si Depois debata Com os familiares E anota os gastos Da sua família Como aluguel Água Telefone Escola E outros D Durante um mês Você Preencherá A tabela Anota todos os gastos Estas Que surgiram No período Como o Conceito de um Electrodoméstico Com a ida ao cinema Ao restaurante Entre outros E utilize as linhas Da tabela Que estão em branco Então, no mesmo Só Aí vocês fariam No caso A parte Com o caderno de vocês Com essa organização E depois Seriam transferir Aí para essa tabela Tá certo? Então, aí Vocês irão fazer Realmente Para vocês se seguirem À vontade Além Pode utilizar A tabela Do livro Pode utilizar o quê? A tabela Do livro Que tem no livro Pode Porque assim Como é No caso Com uma pesquisa Ele pode Primeiro fazer E outro Para depois Transferir Para aí Entendeu? Entendi Então, assim O que é que ele fala aí? E assim Tem aqueles gastos feitos Que você sabe Que todo mês Se gasta com aquilo Mas tem aqueles gastos Pespas, né? Que é uma ida ao cinema Como ele fala aí A gente tem um ano Que se quebrou Um moto que se comprou Tá dentro do caso Até que uma ida É um restaurante Uma roupa que se comprou Tá bom? Então, assim Tudo isso São gastos feitos Que às vezes A gente tem durante um mês E faz um pouco Do nosso assamento Então, aí Vocês irão Se quiserem Ele não transferir E cair Isso virou Até um mês Mas assim Acho que o mês de dezembro É que o mês de dezembro Tá bom? E aí Vão anotando Tem aí Isso Passou para mês É o paga de casa Ou talvez Financiado E vai colocar O valor que paga Do financiamento Condomínio Eu moro aí em condomínio Quando paga de condomínio Impostos Certo? Água Luz Telefone Entregada Ajuda na nossa casa Viver uma maçaneira Viver uma pessoa fixa Realmente Na nossa casa Prometado Açorro Feia Padaria Escola Mesada dos filhos Alguns recebem aí Da mesada Isso Que gastou com farmácia A farmácia Tem também Aquela questão Tem remédio que se compra Todo mês Porque ele já está tomando Que remédio todo mês Mas tem aí também A questão do gasto Com farmácia Com gasto extra Porque às vezes Adoeceu Alguém na família E precisou comprar Aqueles remédios Então aí é um gasto Plano de saúde Combustível Tá bom? Transporte Eu acho que nesse mês Dezembro não entra Porque Eles não estavam indo Para a escola Então assim Tem que ter que Transporte aí Não entre Então se for A questão do combustível A não ser que Seja transporte público Também pode entrar Se vocês Lembrarem O que se gastou Com relação Ao transporte público Pode também Entrar aí Tá bom? É Deixa eu passar aqui Aí nesse caso Poupança É uma coisa ainda Que sobra Ter dinheiro E investe Na poupança Tá bom? E com lazer O lazer Inclui tudo O que você Se faz Realmente É de Ir a uma praia A um restaurante A um cinema A um shop Para se passear Entende? Aí no caso Tem aqui Uma outra tabela Embaixo Que tem total Aí se colocaria A renda familiar Quanto Vamos falar A renda familiar Não é a renda Só do pai Tá certo? Se a mãe trabalha Também pela renda É a renda dos todos Certo? Aí total De despesas Vocês viram contar Quanto Aí vocês preencheram E a diferença Tá certo? Não Desculpa Total De despesas Vocês viriam somar Com o seu gasto Tá bom? Então aqui A renda familiar A renda familiar Seja de dois mil reais Aí aqui Se gasta Mil e quinhentos Vai colocar aqui Mil e quinhentos E a diferença Ao saldo Seria se ficar aí Né? No caso Se ficar aí Se ganha Quanto se gasta Às vezes Vai dar um valor negativo Porque às vezes Se gasta A máquina Se ganha É verdade? Então Vamos lá Pronto Então Como falei Para vocês Não é Obrigatório Fazer Como quem quiser Faz Se não se seguir À vontade Por um negócio Aí pessoal Aí não faz Certo? E quem chegou Agora Que foi Caio Bom dia Professora Foi Quem? Foi Caio E outra pessoa Que chegou Bom dia Chegou Caio Agora Chegou Caio E David e Gabriel Isso Então vocês dois Chegaram agora Nós estamos fazendo A correção Da atividade De porcentagem Tá certo? Então assim Vocês perderam Algum ato Hoje Vocês depois Assistam aí O início do vídeo Que daqui a pouco Será disponibilizado O que vocês Poderam fazer Na tarde Mas agora Para poder acompanhar A aula Vocês irão abrir O livro De vocês Na página 75 Tá bom? Então assim A partir da 75 Vocês irão acompanhar E o que vem antes No caso Refrente ao capítulo De porcentagem Que inicia A partir da página 78 Depois vocês Irão assistir ao vídeo Para poder fazer Essa correção Certo? Então agora Na página 75 Temos aí A letra E Diz assim Após um mês Calcule o total De despedas E reúna-se novamente Com os testemuniares Para analisar a planilha Então preencha A última linha Da tabela E ver Se a renda familiar É maior ou menor Que o total De despedida Para a família Como eu falei Para vocês Em alguns casos Para a família Ela gasta mais Do que ganha Em outros casos Ela gasta menos Do que ganha Então ainda falta Aquele dinheirinho Tá bom? Então não tem dinheirinho Para uma outra Especialidade Que venha a aparecer Ok? Aí segunda questão Vamos ter assim Agora Também São respostas pessoais E as especialistas Em finanças Afirmam que Para ter Uma vida financeira Saudável A renda familiar Deve ser Dividida Conforme o gráfico Ao lado Então temos aí Um gráfico Esse gráfico É um gráfico 3D Está sendo construído Aí no computador Então Orçamento familiar É o título do gráfico Então Ele tem um formato Circular Então vejam que Cada uma das partes Representa uma Concentagem Então o início O certo é gastar Com habitação Com alimentação 10% Então de acordo Com a legenda Vocês irão Observar A que se refere Com o gráfico Então transporte 10% Saúde 10% Educação 10% Lazer 10% Investimentos 10% Assim Aquele Que a educação Deveria ser um pouco mais Educação Deveria se enquadrar Na mesma Concentagem Que por exemplo Um lazer Claro que o lazer É importante Mas eu ainda vejo A educação Como mais importante Que um lazer Certo Então aí Na letra A Podemos ver o seguinte Efetores cálculos Adequados Para ver Se o orçamento De sua família Está dentro Do indicado Feito de especialistas Em finanças E compreendem Os espaços Inditados Então aí Vocês iriam Simplesmente ver Se Que vocês colocaram Lá na tabela anterior Se enquadra realmente Com Essa Concentagem Que nós temos aí Então vocês iriam fazer Os cálculos Simples para usar A calculadora Tá Então vocês iriam Fazer os cálculos Isso aí Vamos ver Por exemplo Habitação Habitação Aqui Está como Prestação de casa E aluguel Tá certo Então vamos dizer Que se gaste aí Deixa eu ver 800 reais Então esses 800 reais Representa Quanto por cento Vamos dizer que a família Ganhe 2 mil reais Então para saber Quanto por cento Representa Seria 800 Dividido por 2 mil A gente poderia fazer Na calculadora Com a questão Diz Então 800 Que é o que se gasta Com a habitação Dividido por 2 mil Que seria Por exemplo O salário Que se ganha Com a família Então o resultado O que ficaria por cento Vai transformar Em uma Porcentagem Então o que daria O número de assinal O que ficaria por cento Para transformar Em uma porcentagem Então daí Vocês iriam verificar Se dava mais Ou menos Que 30% Porque de acordo Aí Com a pesquisa feita A descrição Deve se gastar Do orçamento familiar Só deve se gastar 30% Com a habitação Então aí Especialistas Eles recomendam Que o gasto Com a habitação Deve representar 30% Da renda familiar Então 30% Da renda Da sua família Corresponde a Então Queriam ver Quanto corresponde A 30% Da renda familiar Essa família Reteria por exemplo 2 mil 2 mil De 30% É quanto Então se falarem 2 mil Na calculadora Poderia fazer isso 2 mil Vezes 0,30 Você teria que transformar O 30% Para um número decimal Então 2 mil Isso é um exemplo Ah, porque Por que 2 mil Isso é um exemplo Se a renda da família For 2 mil Se a renda da família For outra Você teria que multiplicar 0,30 Foi o valor Da renda familiar Vou fazer uma base Então aí seria 2 mil Vezes 0,30 Aí vocês iriam preencher Essa primeira linha Bom Segue a cor Do consamento familiar Então na sua casa O gasto com habitação Foi Aí bota aí Quanto gastou com habitação Estão 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 no caso Assino Assino Abaixo do valor indicado Então vamos lá Aqui vamos ver Se a 2 mil Seria 2 mil Seria 2 mil Vezes 0,30 Daria o valor Está certo aqui A primeira linha Na segunda linha Vamos dizer que a habitação Como eu falei Da de 800 Então a de 800 E 200 Já está registrado 0,30 Então colocaria aqui Nessa segunda linha E depois vocês iriam Verificar Deu 25% Então deu Abaixo Do recomendado Então vocês iriam Colocar aqui abaixo Se desse acima De 30% Vocês iriam colocar Aqui Acima Bom Aí aqui No próximo Vocês iriam fazer O mesmo Procedimento Tá bom Tem assim agora Os especialistas Recomendam Que o gasto Com alimentação Deve representar 15% Da reta familiar 15% Da reta familiar Correcia Com a reta familiar Então vamos dizer Novamente Que a reta familiar Precisa ser de 2 mil Então 15% Na fórmula De número decinal Seria 0,15 Então vocês fariam 2 mil Vezes 0,15 Colocaria aí O valor No primeiro espaço No segundo espaço Vamos dizer Que com alimentação Se gaste 500 reais Se gasta mais Então vamos dizer isso Então vocês fariam 500 Dividido por 2 mil Tá bom O resultado Multiplicado por 100 Aí vocês iriam ver Quanto deu E colocar aqui Na segunda linha E nessa terceira linha Vocês iriam colocar a base Aí diz agora Que os especialistas Recomendam que o gasto Com transporte Deve representar 15% da renda familiar Então aqui Se é 20% Então praticamente Você colocou aqui Esse e outro E esse e outro Vocês iriam colocar aqui Vocês iriam fazer 2 mil Vezes 0,15 Colocaria o resultado aqui Vamos dizer Que com transporte Se dá-se aí 400 reais Então vocês fariam 400 dividido por 2 mil O resultado Não ficaria por 100 E o resultado Colocaria aqui Na fita da linha Com isso Vocês iriam observar Se o valor Deu mais Ou menos Que 5% Se deu mais Que 5% Colocaria aqui acima Se deu menos Que 5% Abaixo Agora Os especialistas Recomendam que o gasto Com investimento Deve representar 10% da renda familiar Então nesse aqui Eu recebo alguns Dois familiares Que vocês não passam Com investimento Não guardem O dinheiro lá na proposta Então se não guardam Então aí nesse caso Não iriam preencher Mas se tem realmente Aquela Aquele planejamento Que consegue realmente Fazer investimento Todo mês Então aí vocês iriam também Preencher Essas vacas Tá bom Aí nesse caso Faria aqui 2 mil Vezes 0,10 Colocaria o resultado No primeiro espaço E no outro caso Vamos ter que Com investimento Fazer investimento 200 reais Todo mês Aí seria 200 dividido por 2 mil Resultado Com o resultado Com o resultado Com o resultado Tá bom Irem verificar Seria dar Mais ou menos Que 10% Se desse mais Vocês iriam colocar E acima Se desse menos Vocês iriam colocar Abaixo Tá bom Então aí Como eu falei pra vocês Vocês iriam fazer Realmente vocês iriam A vontade Pra fazer essa atividade Porque são questões Pessoais Por isso que eu não fiz Tá bom Então Então agora Tá bom Nessa página 74 E 75 São questões Pessoais Bom Ainda tem na outra Né Essa aqui Continuação Os especialistas Recomendam que o gasto Com a educação Devem representar 10% da mina familiar Então seria Que vem Procedimento Né 2 mil Vamos dizer que seja 2 mil Eu tô fazendo A base de 2 mil Depois os diários Do 1 a 10 Colocaria o resultado Aqui Então vamos dizer Que com a educação Se gasta 300 reais Aí seria 300 dividido por 2 mil O resultado Com o resultado Com o resultado Com o resultado Colocaria no segundo espaço Iria verificar Se esse resultado Deu acima Ou abaixo De 10% Se acima Colocaria acima Se fosse abaixo Colocaria abaixo Agora Os especialistas Recomendam que o gasto Com o lazer Deve representar 10% Da renda familiar Então seria O mesmo valor Também aqui Né Faria 2 mil Base de 0,10 Colocaria aqui o resultado Vamos dizer que com o lazer Se gasta 100 reais Então seria 100 dividido por 2 mil O resultado Ficaria por 100 Colocaria o resultado aqui E iria verificar Se o valor Deu mais ou menos Que 10% Se fosse mais Então aqui seria acima Se fosse menos Seria abaixo Então ele ia escrever abaixo E agora Os especialistas Recomendam que o gasto Com saúde Deve representar 10% Da renda familiar Então assim Tem todos Que tem o convênio Né Tem todos Que tem um plano de saúde Então assim Caso não tenha Então também não irá Preencher isso daqui Certo? Mas se tiverem Vamos dizer que com saúde Se gaste aí 600 reais Por exemplo Então aí Você deveria fazer O caso 600 dividido por 2 mil Tá bom? Pessoa que mais Gasta com O saúde Na minha Oi? Na minha casa É minha avó Que a gente mais gasta Com saúde Na minha casa É minha avó Pronto Aí você no caso Ia fazer De acordo com Se gasta com a família Em relação A saúde E aqui seria Um procedimento 2 mil 2 mil Para saber aí Quanto é destinado A questão de saúde E depois Irei verificar Se a concentração De cuidar Aqui na citação Da lacuna Se foi maior Ou menor Do que 10% Ou se maior Se eu diria De que ir acima Se menor Abaixo É porque realmente A gente não se dá De saúde Com o filho E tal Mas aí tem O outro Familiário Porque ali Inclui na Renda familiar Então aí O fato Com o levamento Familiar por mês Por mais um mês Adotando todas as informações Em uma nova tabela Isso aí Para fazer uma comparação Para se faria lá Em janeiro Para saber se Para fazer a comparação Se no mês de dezembro Por exemplo Se teve O maior gasto Que em janeiro Geralmente Como eu falei Tem família Que taxa mais de dezembro Do que em janeiro Já tem família Que guarda dinheiro Para poder gastar em janeiro E os que em janeiro Às vezes Aparecem muitas promoções Entendeu Mas É Normal Se gastar mais de dezembro Que nós Queríamos fazer uma outra Um outro planejamento No caso de janeiro E depois Fazer essa comparação Para comparar Qual foi o mês Que isso mais Gastou Na letra C Depois Apresenta a tabela Com orçamento Familiar A sua família Veja que Como nós Bem pessoal Para apresentar Para vocês Mostrar Nada Para colegas Só com relação Aos familiares De vocês Tá bom Então assim Depois apresenta a tabela Com orçamento familiar A sua família E encoraja Todas Dos membros A participar Do orçamento familiar Conversa com eles Sobre os tópicos A seguir Tá bom Então aí Ó No espaço pessoal Então vocês teriam Nesse caso Não tem nem que colocar nada Nessa letra B Nessa letra C Aqui no livro Tá bom Então aí seria Apenas Diálogo aí Com os familiares Então seria Qual a realidade financeira Da família Como é que se encontra Se encontra bem Equilibrado Ou se encontra aí Em desequilíbrio E às vezes muito Entendeu Quais os hábitos De consumo Da família Bom Lembrando Não vai colocar nada Aqui no livro Tá bom Isso aí é Fechando pessoal De conversa De diálogo Com os familiares De vocês Então Existem dados Desnecessários Que podem ser Dados Normalmente existem Que realmente não é necessário Verdade Então aí Mesmo que são aí Questões Pessoais Ok Deixa eu ver aqui Passar aqui Vamos agora Para cálculo mental Cálculo de consertagem Vocês viram aí Cálculo de consertagem Vocês utilizando Todo o procedimento Para realizarem os cálculos Tá certo Manualmente Vimos aí Utilizando a calculadora E agora Vamos ver O cálculo de consertagem Todo o tempo É também Calculado Mentalmente Tá bom Então aí Vocês viram Para a página 76 Finalzinho Da página 76 Então tem assim Preencher as tabelas Nutricionais Dos produtos É uma tarefa Que faz parte Da rotina Do nutricionista Da fábrica de chocolates Por isso Ele está desenvolvendo Uma habilidade pessoal Fazer os cálculos De porcentagens Mentalmente Então realiza as atividades A seguir Para desenvolver Também essa habilidade Primeira questão Então Na fábrica de chocolates Também foram produzidas Barras de chocolates Com a mesma massa Que foi utilizada Para produzir os bombons Compostas por 70% De nibs De cacau E 30% De açúcar Então assim Praticamente Está repetindo aí O que já foi feito Até realmente Então sabendo que Quando os nibs De cacau São aquecidos Eles sofrem Um processo químico Conforme Complete corretamente As afirmações A seguir Então Cada barra é composta Por 35% de gordura A gente já viu isso Porque no caso É 70% De cacau De nibs de cacau Que são divididos Pela metade A metade de 70% É 35% Que no caso Será 35% De gordura E 35% De cacau puro E os outros Porque no caso Forma 100% Se vocês observarem 70% Mais 30% É 100% Só o total Na verdade Então assim Se vocês tomarem 35% Mais 35% Mais 30% Dá 100% Então aí Logo no início Quem acompanhou Desde o começo Viu que 30% É destinado Ao açúcar Tá bom? Posso passar aqui Né? Isso aqui é bem rápido Então vamos lá Agora vamos ter o seguinte Sabendo Outra B Sabendo Que cada barra de chocolate Contém 90 gramas O nutricionista O nutricionista Realizou o seguinte Cálculo Comitário Obtete Aí tem Cacau puro Aí tem Uma tabela Que tem cacau puro Ou puro Na primeira coluna Na segunda coluna A gordura Na terceira coluna A açúcar Então na primeira coluna Cacau puro Então 35% Nada mais é Não é? Se a gente separar É 30% Mais 5% Então vamos calcular Referente a 1% Como colocou aí Então quanto é 1% De 90 gramas? Então ele fez o seguinte Transformou 1% Para uma fração Que é um centésimo Multiplicou por 90 A gente esquece de Que está aí Na matemática Na multiplicação Então aí O que foi feito? Transformou Um centésimo Para um número decimal No caso Quando eu transformo Uma porcentagem Para um número decimal Esse número decimal Terá duas casas decimais Então se dá 0,01 Que irá multiplicar por 90 Que dá 0,9 gramas Certo? Então depois multiplicou Referente Se encontrou Referente a 5% Aí nesse caso 5% de 90 gramas Então seria 5 vezes 1% É a mesma coisa, né? De 90 gramas Então eu sei E que 1% Deu o que? 0,9 A gente viu anteriormente Deu 0,9 Então aí simplesmente Se fez a multiplicação De 5 vezes 0,9 Que é igual a 4,5 gramas Então vamos achar Quanto é de 5% Agora vamos achar De 10% 10% na forma De fração É o que? 10% na forma De fração Seria 10 centésimos Tá bom? Multiplica por 90 Sendo que aí Ele errou Tanto é que Veja que circulou Lá depois Ele vai mudar Por que ele errou? Porque 10 centésimos Na forma decimal Não é 0,01 É 0,10 Tá certo? Na forma de decimal É 0,10 Que iria multiplicar Por 90 Aí ele botou 0,01 Multiplicado por 90 Deu 0,9 gramas Aí tá errado Aí botou Que 30% De 90 gramas Seria 3 vezes 10 gramas Sendo que como 10 gramas não 10% Como ele errou Em 10% Então aí ele iria Errar também Tá certo? Então 3 vezes 10% De 90 gramas Aí colocou Que daria 3 vezes 0,9 Que estaria errado Que daria 2,7 gramas Então aí ó Total de cacau puro Em gramas Aí somou Esse resultado 4,5 Mais 2,7 Que é igual a 7,2 gramas De cacau puro Aí tem aí Gordura A porcentagem de gordura É igual A de cacau puro Como cada barra Possui 7,2 gramas De cacau puro Logo é possível Concluir que cada barra Possui 7,2 gramas De gordura Aí o açúcar Como percentual De açúcar É 30% E já Foi calculado Anteriormente 30% De 90 Podemos concluir Que cada barra Possui 2,7 gramas De açúcar Aí vamos ter assim A seguinte Calcula o total De ingredientes De cada barra De chocolate Em gramas Obtido Pela Então assim De acordo Com o que fizeram aqui Os cálculos aí Alguns deram errado Mas assim De acordo Com o que foi feito Nós vimos o que? Que 35% É de gordura E 36% É o que? É de cacau puro Esses 35% Ele está colocando Como equivale A 7,2 Então aqui Por isso que se somou 7,2 Gordura Mais 7,2 De cacau puro Mais 2,7 Que é de açúcar Então o carbono Dá 17,1 gramas Certo? Vamos prosseguir Agora na letra C Tem assim Converse com o seu professor E colegas Comparando o resultado Obtido no item anterior E sabendo que cada barra Possui 90 gramas Como foi colocado no início É possível concluir Que os cálculos Estão corretos Utilize o espaço abaixo Para registrar Essas conclusões Isso é uma resposta pessoal Aí eu coloquei o exemplo De resposta Eu não vou escrever isso Tá? É resposta pessoal É o exemplo de resposta Não Vocês podem começar A partir de É possível Bom, então É possível Afirmar que esses cálculos Estão incorretos Como eu já tinha falado Para vocês Tá certo? Pois Segundo esses cálculos Cada barra de chocolate Seria 17,1 grama Mas na verdade Na verdade Ele possui o que? Ele possui 90 gramas Cada Então veja que deu 17,1 gramas Mas desde o início A questão disse Que era 90 gramas Cada Na verdade Então não poderia dar 17,1 gramas Então aí os cálculos Estavam incorretos Então aí na letra D Analisa os cálculos Dessemente novamente O círculo de vermelho Os possíveis enganos Cometidos Então aí Para vocês circularem Vocês iriam circular Os enganos Que foram cometidos Ok? Então aí Vou dar só um tempinho Para vocês concluírem Enquanto eu verifico Aqui a Já concluí já 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 concluí Tem ninguém mais Não fazendo Todos concluíram Certeza? É, Shirley Eu concluí já Ok A senhora pode Volta na letra A Por favor Emily Na letra A Sim, por favor Esse? Sim, tia Obrigada Por nada Emily não veio Não é isso? Então Blaubert também não Aubrey nunca mais veio Maria Clara Também não Maria Eduarda Também não Mariana Também não Matheus Também não Murilo Também não Pedro Henrique Também não Pedro Vinicius Também nunca mais apareceu Richard também não Amla não Alice não Olha, não Yasmin Tô aqui Tia Ok, meu amor Posso passar? Pode sim Obrigada Por nada Essa aqui também já fizeram, né? Para circular os enganos cometidos E fazer esses cálculos Tia, calma Deixa Tia, deixa aí que eu não fiz o de baixo não Calma aí Pronto Então vamos lá Só tem mais dois slides A letra A é bem grande É, porque na letra A você vai reescrever Essa tabela Ajustando o que estava incorreto Entendeu agora? Aí na letra A que é grande Mas em compensação a letra F Ela é pequena Aí só tem a letra E e a letra F, não é isso? Pronto, pode passar já Sim, mas depois tem a página e tempo Mas eu acho que é pessoal O que eu não coloquei aqui Acho que deve ser pessoal Se eu não coloquei Porque é aplicando o seu conhecimento, é? Não Ah, mas eu acho que é pessoal Porque eu só coloquei até a letra F Aqui nos slides Só vai até a letra F Entendeu? Acho que deve ser pessoal Aí eu fiz aplicando o conhecimento Nesse capítulo eu fiz todinho Aplicando o conhecimento Tá bom? Então a gente vai finalizar na letra F Certo? Ok? Esse aí fizeram já? A 79 e a 80 É aplicando o seu conhecimento Vamos verificar a sua compreensão É, vamos verificar a sua compreensão, né? Eu não coloquei ela não A 79 e a 80 Eu não coloquei ela não Porque ela tivesse algo parecido Eu não coloquei Coloquei só até a 78 mesmo E no caso a 81 e a 82 Que está aplicando o seu conhecimento Não é isso? É Pronto Olha, vejam só Nesse capítulo Fizemos praticamente todos Só vai ficar aí Pra vocês fazerem Quem já fez, ótimo Mas quem não fez Vai concluir aí fazendo a 79 e a 80 A 81 e a 82 eu já fiz com vocês Quem não pegou aí Procurem aí o vídeo Que tenham Pra fazer a correção Que eu já fiz Só vai ficar a 79 e a 80 Desse capítulo Porque os demais Foram todos feitos Ok? Lembrando que essa daí Que está aí Esse slide que está aí Da página 77 Não precisa escrever esse nome aí Resposta circulada Nos quadros acima não Certo? Não precisa vocês copiarem isso não E nessa letra C Só é preciso colocar A partir de onde tem É possível Ok? Posso passar? Pode, tia Pronto Vamos lá Repaça os cálculos Utilizando o cálculo mental Faça os registros desses cálculos No espaço abaixo Então assim A gente só vai consertar O que estava errado Tá bom? Lá na Na tabela anterior Então veja que essa primeira linha Estava correta 35% A gente pode destrinchar Deixando 30% Mais 5% Que é como soma Dá 35 Aí vamos calcular De 1% 1% De 90 gramas Então 1% Eu posso representar Por uma fração Que é 1 centésimo Multiplica por 90 Mas primeiro Transforma 1 centésimo Para um número decimal Que é 0,01 Tá bom? Então fazendo aí A multiplicação De 0,01 Vezes 90 Dá 0,9 Então aí Estava ok Aí agora calculando De 5% De 90 gramas Então nesse caso 5% Eu tenho Dentro de 5% Eu tenho 5 1% Então como eu já sei Quanto é 1% Eu vou fazer 5 vezes 1% De 90 gramas Então 1% A gente acabou de ver Que é igual a 0,9 Então vocês fariam 5 vezes 0,9 Tá certo? Que daria igual a 4,5 gramas E depois de 10% 10% Na formalização Seria 10 centésimos Iria multiplicar por 90 10 centésimos Na forma decimal Seria 0,10 Que eu posso abreviar Por 0,1 É a mesma coisa Então 0,1 Incluído de 90 Dá 9 gramas Agora está correto Era aí que estava errado Lá no anterior Tá certo? Então depois 30% De 90 gramas Então seria o que? 3 vezes O 10% Por quê? 30% Eu tenho 3 vezes 10% É verdade Então 3 vezes 10% 10% Seria 9 gramas Então seria 3 vezes 9 Que daria 27 gramas Então total de cacau puro Só está calculando aí O cacau puro Tá bom? Em gramas Seria o quê? 4,5 Que a gente encontrou Na verdade Porque a gente está calculando A gente está calculando o quê? A gente está calculando 35% Então a gente está calculando 35% Destrinchado Que é 30% Mais 5% Então o 30% A gente acabou de ver Está certo? Que o 30% Deu o quê? 27 E que o 5% Deu 4,5 Então vocês iriam somar Justamente 27 Mais 4,5 Ou 4,5 Mais 27 Que é a mesma coisa Então daria 31,5 Gramas De cacau puro Está certo? Então Se foi 31,5 Gramas De cacau puro Então nesse caso De gordura também foi Porque gordura também Não era 35% Na verdade Então a porcentagem de gordura Ela não é igual A de cacau puro Então aí Como Cada barra possui 31,5 gramas De cacau puro Logo é possível concluir Que cada barra Possui 31,5 gramas De gordura Porque a gente viu Que é 35% de cacau puro 35% de gordura Então se 35% de cacau puro Referente a 90 gramas Corresponde a 31,5 gramas Então de gordura Também será 31,5 gramas Sendo que de açúcar Foi o que? 30% Está certo? Então aí Como a porcentagem de açúcar É 30% E já foi calculado Anteriormente A gente vê aí Nessa tabela aí 30% Corresponde a o que? A 27 Na verdade A gente acabou de calcular Então aí Nesse caso Calcula O cálculo Foi calculado anteriormente Que 30% De 90 Então podemos concluir Que cada barra Ela possui 27 gramas De açúcar Então vamos lá Cacau puro Será 31,5 gramas Gordura também 31,5 gramas Certo? E de açúcar Foi 27 gramas Então temos que Então temos que 31,5 gramas De cacau puro Mais 31,5 gramas De gordura Mais 27 gramas De açúcar Vai dar justamente 90 gramas Porque o chocolate Tinha 90 gramas Está certo? Então Nesse caso Vocês já olhando Para o que eu não percebi Que eu fiz anteriormente Estava dando 17 Não foi isso? 17,1 Então não batia os 90 Tá bom? Então agora Fazendo os cálculos Corretamente Vejam que bate Justamente Em as 90 gramas De Que foi utilizado Do chocolate Certo? E aí? Tem muita coisa Para fazer, hein? Sim, Davi Terminamos tudo Aí terminou Na verdade O assunto De matemática Ontem Aí para hoje Porque na verdade Se a gente olhar Tudo do capítulo Tudo da unidade 4 Então As atividades Que menos tinha feito Foi referente A porcentagem Na verdade Deixei praticamente O capítulo todo Para vocês fazerem Então aí Eu trouxe esse capítulo Para poder fazer Fazer com vocês Mas a gente Terminou todo O conteúdo Então Ah, tem mais Tem algumas atividades Que não está feita No meu livro Porque essas atividades Foram passadas Para vocês fazerem Eu fiz as mais difíceis E deixei que vocês Fizessem as outras Então aí Vocês irão atualizar Esse livro Você vai ter que rever a aula Para poder atualizar O livro Para dia 4 Ter que entregar Esse livro Volume 4 Mas assim Todo o assunto Ele foi trabalhado Tá bom? Foi porque eu fiz A última página E não sabia Se era para fazer Vê só, Davi Não sei se você está falando Referente A aplicando o seu conhecimento Em relação a porcentagem Essa última página Quem fez Fui eu com vocês Entendeu? Não sei se é essa página Que você está falando E no caso São as páginas 81 e 82 Então essas duas páginas Realmente Eu fiz com vocês Tá certo? Ok Então Tenha alguém copiando Esse Eu sei que é grandinho Demora um pouquinho Vamos fazer o seguinte Eu passo para o slide Só tem mais um slide Eu passo Explico Depois volto para ele Porque aí Eu paro a gravação E deixo vocês copiando Tá certo? Porque como só faltam 10 minutos Para a gente não perder Tanto tempo Tá bom? Rapidinho Eu volto para ele Pronto Para calcular a porcentagem No seu cotidiano Uma boa opção É utilizar o cálculo mental Aí ele mostra aí Todo o procedimento Então ele vai fazer Uma lindazinha aí Mostrando como é calculado O cálculo mental Que é basicamente O que a gente fez Anteriormente Que é desfechar Na verdade Eu tinha 35% 35% Eu posso fazer 30 mais 5% Eu calculo 1% E aí vou fazendo A porcentagem De forma Mentalmente O pé De forma mental Então na letra F Tem assim Por último Preencha a tabela nutricional Dessa barra de chocolate Apresentada na figura Abaixo Terminei Oi? Terminei já Ok Aí tem assim Informação nutricional Então Barra de chocolate 70% De cacau Com 90 gramas Possuído Cacau pura Se viu Que foi 31,5 gramas Como No caso 70% Foi dividido Em duas partes 35% E 35% Então 35% De 90 gramas Nós vemos Que foi 31,5 gramas E 35% Novamente De 90 gramas É igual a 31,5 gramas E o açúcar Foi 30% Então 30% De 90 gramas Nós vimos Que foi 27 gramas Onde se somar tudo Dá igual a 90 gramas Então assim Com isso Nós concluímos Está certo Esse capítulo aí De porcentagem Vou finalizar aqui A gravação